Olá meus amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem? Hoje eu quero atualizá-lo sobre essas questões geopolíticas mais uma vez porque Putin deu uma longa declaração, uma entrevista e ele foi bem claro sobre alguns passos que poderão ser dados a seguir pela OTAN junto à Ucrânia, Estados Unidos ele disse que basicamente não vai dar tempo da OTAN ativar o seu artigo 5º porque ele vai fazer um ataque contra os países da OTAN Nós fizemos um vídeo recentemente até falando sobre essa questão e como tem avançado essa questão de ameaças e como o mundo caminha para esse caos generalizado de grandes crises envolvendo financeira e até mesmo um conflito Se você pegar especialistas em geopolítica, etc Essas pessoas também estão falando muito que caminhamos infelizmente para um conflito de largas proporções Eu estava vendo um professor de geopolítica esses dias até falando sobre esse assunto em um podcast e ele falando que o momento que nós estamos vivendo é bem mais perigoso, um mundo mais perigoso, por exemplo que a Segunda Guerra Mundial e mais acelerado para uma Terceira Guerra Mundial do que quando foi lá na Segunda Guerra Então só para a gente ter ideia de como é que está essa situação que talvez a gente não compreenda a profundidade o grande perigo que a humanidade está sofrendo por causa de políticos e política e aqueles que estão por trás E por falar aqueles que estão por trás hoje acabou falecendo uma dessas mãos invisíveis que controla o mundo Vou contar para vocês já nesse vídeo Dê o like e se inscreva no canal e ative as notificações Só antes eu tenho um recado aqui rapidinho para você de 40 segundos Nos últimos meses eu tive a chance de viajar por vários países aproveitando o máximo do meu tempo de segunda a segunda O que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda já que o meu canal não está monetizado devido aos temas que abordo sempre buscando a verdade para você No entanto, isso não me incomoda pois hoje eu entendo como é que a internet funciona e consigo viver muito bem em qualquer lugar do mundo com dinheiro no bolso Quer saber como é que eu faço isso? Fique até o final do vídeo que eu vou te contar Bem, agora que você vai ficar até o final Gente, o que é que está acontecendo? Vladimir Putin ele dá alguns passos muito parecidos com o que a Alemanha na Segunda Guerra Mundial deu também Então tem muita coisa acontecendo É o que eu falo para vocês não tem santo nessa história Vítima quem é? O povo Eu sempre falo isso para vocês O que está acontecendo agora? Putin à beira de uma nova apropriação de terras para desafiar o Ocidente O que ele vai fazer? Ele vai anunciar em breve a anexação da região separatista da Moldávia Olha isso A Transnistria Então ele está para pegar essa outra parcela de terra que pertence à Moldávia mas é uma região separatista Putin está supostamente à beira de uma nova apropriação de terras para desafiar o Ocidente possivelmente anunciando em breve que a Rússia está assumindo o controle de uma região separatista da Moldávia Especula-se que o estado não oficial da Transnistria esteja prestes a fazer um apelo a Putin para se juntar à Rússia A faixa sem litoral ao longo do rio de Níster está encravada entre a Moldávia e a Ucrânia Putin já tem uma força de manutenção de paz por lá de até 2 mil soldados no território que a Rússia afirma desejar esmagadoramente ser incorporado por Moscou Provavelmente também existem milhares de paramilitares russos no terreno Teme-se que Putin utilize um discurso na Assembleia Federal Russa em 29 de fevereiro para dar luz verde à anexação Então ele pode já agora no dia 29 anexar esse território e é muito parecido com o que aconteceu com a Ucrânia Então muitos dizem que o que e ele já até falou abertamente sobre esse assunto outros também que a Rússia está buscando suas fronteiras históricas assim como a China tem esse desejo aquelas terras que outrora já em algum momento pertenceram à Rússia eles querem de volta e ser tudo ali Rússia Então ele está isso já foi falado que os outros países da região perto seriam os próximos a sofrerem com invasão da Rússia como a Moldávia e agora essa região fazendo aí isto pode ser declarado região da Rússia então você vê essa faixa aqui bem aqui então realmente nós estamos vendo a história acontecer diante dos nossos olhos que será contada depois gente bom e aí o que aconteceu o secretário-geral da OTAN o Jens Stoltenberg ele fez aí um longo discurso um aviso e ele falou a Ucrânia vai aderir à OTAN não é uma questão de si mas de quando então a Ucrânia vai para a OTAN o que isso significa gente isso significa que ele está dizendo que o mundo está caminhando para uma terceira guerra mundial então falar sobre isso não é sensacional pois nesse sentido não nós estamos avisando porque eles mesmos estão avisando isso ontem eu publiquei um vídeo comentando sobre esse movimento dos grandes bilionários que estão construindo bunkers estão correndo para esses bunkers de uma forma uma velocidade assustadora bilionários também como o DFB e outros como ele estão vendendo suas ações hoje está sendo um recorde de vendas então eles estão esperando algo e é o que a gente tem alertado há tanto tempo mas vamos aqui seguindo na nossa atualização o que a agência de notícia está também disse Putin assinou um decreto sobre o restabelecimento dos distritos militares de Moscou e Leningrado o que isso significa está rearmando geral esse é um passo para a terceira guerra mundial tem até o planeta dos membros ele comenta aqui você se lembra quando todos disseram que Trump seria quem iniciaria a terceira guerra mundial e na verdade ao contrário é ele que pode frear a depender do que vai acontecer no mundo nas eleições etc é Donald Trump que pode segurar essa guerra e não deixar acontecer mas o que indica o grande medo de muitos é que antes da eleição possa ter um início grave aí está certo de um com as potências que não dê tempo o próprio Trump ele vem fazendo alguns discursos e ele falou algumas vezes sobre isso que o mundo nunca esteve tão perto de uma terceira guerra mundial então logo em seguida o Putin foi e fez uma declaração muito forte uma entrevista coletiva uma declaração dele abre aspas aqui se a Ucrânia aderir a OTAN e tentar trazer a Crimeia de volta pelas forças militares isso significa que os países europeus serão automaticamente arrastados para um conflito de guerra com a Rússia os potenciais da OTAN e da Rússia são incomparáveis nós entendemos isso mas também entendemos que a Rússia é um dos principais estados nucleares olha a ameaça aí de novo nuclear e em alguns componentes modernos a Rússia supera mesmo muitos não haverá vencedores e você será puxado para este conflito contra a sua vontade olha o que ele está avisando você nem terá tempo de piscar os olhos ao executar o artigo 5º eu não quero isso não é de hoje que o Putin está falando isso então o artigo 5º basicamente o resumo do resumo se um membro da OTAN é atacado todos tem que entrar então ele está dizendo para a OTAN o seguinte e para os países vocês serão arrastados para o conflito e não vai dar tempo de ativar esse arquivo 5º porque pensa porque pensa numa guerra não tem confiança nenhuma um no outro tal negócio cada vez pior Putin vem falando não só ele o Medvedev e outros russos que eles utilizarão as armas nucleares se preciso for para mim não é um blefe isso não é um blefe e aí o que acontece estão cada vez mais avançando e parece que provocando para que a loucura aconteça não tem uma busca pela paz mas sim provocação tudo que ele está falando que não quer que aconteça pensando ali no território dele lógico a OTAN tem feito e tudo que a OTAN também fala ele tem feito então fica nessa não vai para uma uma conversa de paz eu acredito que se tivesse boa vontade por exemplo da OTAN em buscar a paz com a Rússia isso aconteceria aconteceria tá certo mas o que nós estamos vendo é quem controla essas forças não estão desejando estão parece que na minha opinião buscando um aprofundamento disso tudo né então eles têm avisado várias e várias vezes categoricamente que olha nós vamos utilizar armas nucleares e agora ele está dizendo você não vai ter escolha vai ser arrastado para esse conflito e está dizendo as nações e está dizendo não vai dar tempo de ativar o artigo quinto porque pensa se ele desconfiar que está para ser atacado você acha que ele não vai acabar apertando o botão e fazendo ataque primeiro nuclear porque num conflito dessa magnitud que ele disse não vai ter vencedores não haverá vencedores então numa dessa quem atacar primeiro é o que vai ter um pouquinho mais de vantagem então pensa só como o dedo não deve estar coçando e pensando qual o momento que isso vai ter que acontecer então realmente o mundo está uma loucura em vários sentidos nessa nossa atualização para a gente finalizar aqui apenas uma curiosidade isso daqui aconteceu repare no céu aconteceu lá na China essas luzes estranhas como se estivessem em movimento ali vermelho deixa eu tirar o som aqui vermelho foram várias pessoas que filmaram são vários ângulos e algumas parece essas manchas brancas ali voando ali não sei o que que é isso mas o que que tem de estranho isso tudo lá essas luzes caminhavam para o centro ali vermelho e voltar iam e voltavam o que que chama atenção outro ângulo tá vendo outro ângulo dessa filmagem desse fato então são várias filmagens do mesmo fato o que traz mais credibilidade de que ali realmente estava acontecendo isso bom o que que é é estranho nisso tudo o cara até coloca aqui caramba aqui vamos nós de novo centenas de residentes locais na china relataram ter visto este estranho brilho vermelho no céu pouco antes de um terremoto de 5,8 atingir a região a verdade é mais estranha que a ficção né e tem já na Reuters falando sobre em Xinjiang teve um terremoto de 5,8 na escala Richter então pouco antes teve esse negócio no céu a associação disso né essa é a questão lembram da turquia a gente falou né bom na própria china e essa é uma das corridas que está acontecendo agora a corrida né da inteligência artificial os robôs e etc e isso vai fatalmente incorporar a questão militar a Xi Jinping deu a ordem para a produção em massa de robôs humanoides ali começando por 2025 o ano que vem então muito em breve gente nós veremos já isso não vai demorar meus amigos provavelmente a partir do ano que vem em alguns lugares do mundo nós já veremos robôs por tudo quanto é lado e chegando ao ponto muito em breve de policiais né e componentes até mesmo das forças armadas então nós estamos vendo e com a inteligência artificial e aonde mora o perigo né a inteligência artificial em que momento vai se voltar contra a humanidade então a China dando esse passo aí nesta corrida robótica barra inteligência artificial e para a gente finalizar esse agora nesse momento este senhor né Jacob Rothschild ele morreu aos 87 anos esse é um dos bilionários de sua família que há muito tempo estão por trás dos grandes eventos do mundo né que estão coordenando tudo que vem acontecendo é dos grandes fatos mexendo os pauzinhos financiando muita grana para tudo quanto é lado ele acabou falecendo no dia de hoje aos 87 anos neste momento então né tá pagando muitas contas já ali com Deus você pode ter certeza disso todos nós vamos né uns mais outros menos esses caras eles têm muito a explicar né por tudo que fizeram ao longo da história estão fazendo é lógico que fica ali o que a família ainda né os filhos é um negócio assim que vai perpetuando nessas famílias como Hot Child Rockefeller Soros né olha o George Soros tá com 90 e todos anos né e o seu filho já assumiu ali boa parte dos negócios e dá continuidade ao que ele faz né então é algo que fica ali ó perpétuo né mas da justiça divina ninguém escapará e todos teremos que explicar os nossos atos nossas nossas né nossas ações nossos pecados nossos acertos nossos erros né então tudo isso tá certo bom deixa a sua opinião se inscreve no canal ativa as notificações mas antes de terminar aquele recado que eu prometi pra você no início do vídeo gente a oportunidade tá aí e pra você que ficou até o final do vídeo e deseja descobrir como é que eu faço pra ganhar dinheiro enquanto viaja o mundo realizando o meu sonho sem depender do youtube sem dar satisfação pra chefe irritante eu não sou o único não muitas pessoas comuns estão lucrando muito com a internet dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas ganhando dinheiro usando apenas seus celulares conectados à internet há algum tempo eu nem mesmo imaginava que isso seria possível mas hoje eu sou grato agora só preciso dedicar cerca de duas horas pra vê-lo entrando na minha conta todos os dias e não não tem nada a ver com o esquema de apostas é algo que eu sou comum e como milhares de brasileiros comuns você pode conquistar isso tudo que você precisa é ação e alguém experiente para orientá-lo clica no primeiro link entre em contato com o Thiago Gomes e ele te guiará mostrando o passo a passo para começar a ganhar dinheiro na internet pelo celular e se quiser viajar o mundo também aí sem preocupações bom recado dado agora depende de você a oportunidade está aí faça diferente para você ter resultados diferentes assim como eu fiz grande abraço que Deus abençoe e até o próximo vídeo que Deus abençoe